Um presidente da República fazendo a propaganda do não uso da máscara, tirando máscara do rosto de criança, promovendo aglomerações com todo mundo sem máscara, dando a entender no seu dialeto com quem ele fala com os seus seguidores que era falta de coragem usar máscara, que é covardia se proteger contra uma doença. Nós somos aqui da favela, ele vai estar pouco ligando para os pobres que estão morrendo. Isso era muito sério para nós, porque era isso que a gente falava. Não é com ele que a gente vai poder contar. Esse compartilhamento de notícias falsas impactou muito nessa narrativa, com a máscara que a gente está usando, vem da China, já vem contaminada. É o único presidente das grandes sociedades democráticas globais que ainda não se vacinou. É inadmissível, em qualquer nível, que você promova coisas que fazem o mal. Parece fictício. É a borda da terra plana. Negaram os conhecimentos científicos construídos ao longo da epidemia e ficaram afirmando de forma intransigente coisas que a ciência derrubava todos os dias. É cruel você pensar que você não está se expondo por um vírus que é letal, e aí você acha que o quanto maior o número de pessoas se infectarem por ele, isso é benéfico. Mas é benéfico para quem? Eu não vou perdoar jamais, de maneira nenhuma, meu pai ter morrido em março de 2021, com 71 anos de idade, sem ter direito a uma dose de vacina no braço. E eu sempre pensava nisso. Falei, meu Deus, está tão perto. Está tão perto. Eu falo para todo mundo, meus irmãos foram assassinados. Eles vieram a óbito exatamente há um mês de liberarem a vacina aqui no estado de São Paulo para quem tinha comorbidade. O Brasil sempre foi invejado no mundo por ser um país que tem a possibilidade de vacinar em massa muito rápida. Mas isso está sendo destruído pelo atual governo. Aquela frase, né, combinar de nos matar e nós combinamos de não morrer, eu acho que coube muito em todo esse período. Então, para mim, é uma questão mesmo de valor de mercado. Quanto custa alguém que tem muito dinheiro e quanto custa alguém que não tem dinheiro nenhum. Aqui, olha, são 200 mil pessoas, numa área de um milhão de metros quadrados, em casas muito próximas. Você está vendo aqui, né? E aí você expõe toda essa galera, maior que muita cidade no Brasil. Você tem que falar, mano, quem tiver que sobreviver, vai viver. É de uma crueldade surreal, né? Se todo mundo naquela casa ali que pegar Covid não resistir, tirou do mapa todo mundo, uma família inteira, é muito louco, muito cruel. Imunidade de rebanho por contágio é simplesmente um outro nome para assassinato em massa. Olha só como é grave. Se não tiver fato novo, o pedido de arquivamento do Arias pode ser definitivo. Todas essas questões que nós sofremos, das absolutas irresponsabilidades, dos absolutos atos criminosos, que podem ser responsabilidade do Bolsonaro, eles poderão ficar impunes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL